A atenção foi dada a partida para o nono páreo do programa Lá por fora o Dalloy da Faxina toma a ponta Livrou um, dois, três, corpos de vantagem, Betomania corre em segundo Por dentro em terceiro corre Keyboard, na quarta colocação lá por fora vai aparecendo o Everdrain Assim os cobridores passam a primeira para a segunda metade da reta oposta, vão terminando a reta oposta, entram pela grande curva O Dalloy da Faxina mantém dois, corpos de vantagem, correndo Betomania em segundo Em terceiro por dentro corre Keyboard, em quarto lá por fora vai aparecendo o Everdrain Em quinto Baby King, em sexto corre o Rosenwald, na última colocação até o Chuí Assim eles passam a primeira para a segunda metade da grande curva E na ponta o Dalloy da Faxina mantém dois, corpos de vantagem para Betomania, correndo em segundo Ao contornarem a curva de chegada, contornam a curva de chegada e entram pela reta final Lá por dentro ainda tem vantagem, o Dalloy da Faxina mantém um corpo inteiro de vantagem para Betomania Que avança por fora, vai tentando a primeira colocação Vão cruzando a seta dos 400 metros finais, o Jock de Betomania ainda não fez correr Apenas acompanha o galão, agora sim, baixou o corpo e fez andar E o Betomania mantém cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem Para Everdrain, aqui por fora passando para a segunda Vão cruzando a seta dos 200 metros finais, Betomania tirou um corpo inteiro de vantagem Lá por dentro o Keyboard avança na luta pela segunda colocação Com Everdrain e mais fora o Baby King Lá por dentro o Everdrain, o competidor Keyboard passou para a segunda Avança por fora, vem agora tentar a primeira colocação Vai se defendendo o Betomania Cruza a faixa final pelo Betomania Segundo o Keyboard Vamos aguardar o placar Está indo um belo final a vitória do Betomania Avança por fora, vem agora o Betomania